A gente está agora saindo de Beg para Oslo, para depois sair para Estocolmo e depois ir para Polo Morte. E a gente já viu cenários que realmente me deixam sem palavras. Está de madrugada agora, são 1h30 da manhã. Todo mundo dormindo aqui, mas eu não pude notar porque hoje a noite é da super lua. E a super lua fica próxima da terra e parece que a noite vira dia. E a gente pode perceber que essa rota é uma das rotas mais incríveis que a gente já passou até agora. Infelizmente a gente está fazendo ela à noite, mas a gente foi presenciado e abençoado por essa super lua que está deixando tudo iluminado para a gente conseguir ver. Está tão claro, mas tão claro que vocês conseguem ver isso na câmera. Isso é muito raro, porque está completamente noite, de madrugada. Muito, muito legal. Muito obrigado por essa experiência, porque está realmente incrível. E eu acho que daqui para frente, vamos andar no sol. E eu acho que é muito legal. Doze horas viajando já. Chegamos na metade do caminho. Rumo... Polonof. Estamos em Götterberg, na Suécia. Vamos ver o que tem por aqui. Agora a gente faz hora para a próxima conexão. É só a noite. É só a noite. Aqui é só a noite. É só a noite que a gente vai chegar no Polonof. Agora a gente está aqui no lounge da SJ, que é a operadora aqui da Suécia. E ele é maravilhoso, porque tem almoço. A gente chegou mais ou menos na hora do almoço. São 11 horas agora. Tem um macarrãozinho super gostoso, bem temperado. Tem cookie, tem café e tem um monte de coisa boa. É só a gente ir. Agora eu estou procurando a reserva do caldo, mas tem algum lugar. Para quando chegar em... Como é que ela chama? Lulú? Luli. Para a gente é Luleia, mas é Lulú. A mana está comendo o almoço. Agora a gente está em Götterberg. A gente está indo para Estocolmo. Estocolmo tem outro lounge dele, onde a gente vai jantar. Agora o almoço a gente não. E depois o norte da Suécia. Norte, Polo, Polo Norte. Polo Norte. A gente saiu de Bergen e agora está em Götterberg. A gente está na Suécia. Foram 12 horas de viagem até aqui. Mas são mais algumas horas até a gente pegar nosso trem. A gente chegou por volta de 10 horas da manhã. Comeu alguma coisa no lounge e veio desbravar a cidade. Já que a gente só sai às 5 horas da tarde. Nada melhor do que gastar a energia do pequeno que o Museu da Ciência com muito bichinho para a gente se aventurar. Vem com a gente. Eu vou mostrar um pouquinho de Götterberg. E depois corremos para Estocolmo. E aí sim, Polo Norte, Suécia, Casa na Árvore. Muita diversão. Vem com a gente que a nossa viagem só está na metade. E aí sim, Polo Norte. E aí sim, Polo Norte. Polo Norte. O que mais coisa para você tem? Mãe, eu não consigo ficar no larinho do jacaré, da carinha do jacaré, da carinha do jacaré. Polo Norte. 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 Vá, Luísa! Você está aqui? Sim! Papai, papai, o que você tem aqui? Você tem uma dúvida aí. Tem uma dúvida lá dentro do museu. Você está aqui? É assim? É assim? E aí, rapaz, você tá dirigindo aí? Por que você tá dirigindo? E aí, rapaz, você tá dirigindo? E aí, rapaz, você tá dirigindo? E aí, rapaz, você tá dirigindo? Nossa viagem para o Polo Norte continua. Só que a gente parou em Gothenberg, umas 12 horas de escala. Então a gente decidiu vir no Museu da Ciência, que também é um zoológico. Eu tô me sentindo no Brasil, nessa estufa que tem vários pássaros soltos. Bem-vindo! E aí, rapaz, você tá dirigindo? E aí, rapaz, você tá dirigindo? E venas? E venas? Estou indo para uma casa da árvore? Uma casa da árvore! É? É essa casa da árvore que a gente está indo? Como é que é a casa? É no meio do mato, de verdade! É? E é um mato igual a esse aqui? Não, não, não! Aqui é quente, aqui é a Amazônia, a gente está indo para o Polo Norte! E com certeza é o carro! Se trata e é a Amazônia, que é a Ford? Muito Gen T-El E o tighten-o dinheiro aquiailando na ordem da árvore. E tudo bem. A M 很 dahosa da árvore! Tu é um Saref 억oria¨, ac��ilorro! E o forteApp, o forteApp, o forteApp. Vamos, puxa, puxa pra cima. Tá bom? Tá bom? Pra esse trajeto de trem a gente resolveu pegar uma cabine. Uma cabine de seis pessoas que são compartilhadas. Podem pessoas dormir com você que você nem conhece. Mas a gente optou por isso porque era o meio termo entre a cadeira, que é super desconfortável, que foi o trajeto da noite passada e a gente tá quebrado, e a primeira classe, que é uma cama linda com banheiro privativo, etc. Mas isso tava fora do nosso bolso. Então a gente pegou essa cabine de seis camas, somos cinco, então eu acho que vai tá tranquilo. Vem com aguinha, vem seis águas, uma água pra cada um. Vem com travesseiro, lençóis, cobertor e seis camas. Então cada um vai dormir numa cama. A gente deve conseguir passar uma noite tranquila. Já fazem 24 horas que a gente tá viajando e agora vão ser mais 12 horas viajando. É pauleira? É pauleira! Mas daqui a pouco a gente tá chegando no norte da Suécia, num hotel de Casunárforo, maravilhoso, atrás da Aurora Boreal. Vão ser sete dias caçando a Aurora Boreal por quatro lugares diferentes. Começa perto de Luleia, no norte da Suécia. Depois a gente vai pra Kemi, na Finlândia. Depois da Finlândia a gente sobe pra Noruega, pra Kierknes, que é Tichines, eu não sei pronunciar. Volta pra Rovaniemi, que é na Finlândia de novo. E assim desce até Dinamarca. É uma aventura incrível, com muitos sonhos sendo realizados pra gente e pro pequeno. Porque lá em Rovaniemi a gente vai dormir na casa do Papai Noel, atrás da Aurora Boreal. Vem com a gente! Tô me sentindo num navio, cheio de cabine. Falaram pra gente que aqui tinha banheiro com banho. Tô louca pra tomar um banho, porque já faz um dia que eu não tomo, né? Mas não tô achando, não. Tô louca pra tomar um banho. Tô louca pra tomar um banho. Tô louca pra tomar um banho. Tô louca. A CIDADE NO BRASIL 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 Sweden, Lapland. Tá um ventinho gostoso. Vamos ver quanto tempo que aguenta ficar aqui. Olha aqui. Se liga só. Aqui não dá pra ver tanto. Mas do outro lado... Olha como ficou essa janela aqui. Parece o congelador lá de casa. A roupa deu manas de neve. Vamos lá pegar outra mala. Qual é a mala? Patrulha Patti. Chegamos. Lúlio. Lúlio. Você tá em Lúlio? Não. Chegamos em Lúlio. Agora vamos pegar o carro pra ir pro Trihotel. Aqui. Na Lapônia Sueca. Aqui no canal. Veja o seu like e vem com a gente. Tchau. Tchau. Obrigado.